Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, vou fazer essa almofada no modelo de hexágono, no barbante cru, número 6 e agulha número 3,5, tá bom? Fiz o acabamento com o fio Encanto, espero que vocês gostem e vamos lá pra videoaula. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Olá, pessoal! Começando mais uma videoaula pra vocês. A videoaula de hoje, como vocês já viram aí no título, é uma capa de almofada, tá? É bem simples, mas bem bonita, pra quem gosta desse estilo aí mais minimalista, de coisas naturais, né? Se você tá aqui, é porque você gosta de crochê. Então, eu vim trazer pra vocês essa capa de almofada. Então, eu vou usar aqui, ó, agulha 3,5 e vou usar barbante cru número 6, tá? Você pode usar aí da sua preferência, que você tá acostumado. Tanto a agulha quanto o barbante, tá? Não tem aqui um certo. Dependendo da espessura, se for o 4, vai ficar menor. Então, você vai fazer carreiras maiores. Se for o 8, ele vai ficar maior. E aí, você vai fazer do tamanho desejado, tá bom? Mas, no final do vídeo, eu dou todas as medidas pra vocês, tá? Pra fazer o acabamento, eu vou finalizar com o fio Encanto, tá bom? Então, você vai precisar da agulha 3,5 e do barbante número 6. Tendo isso em mãos, você vai fazer, ó, uma base, duas bases, na verdade, nesse modelo aqui de hexágono, tá? Então, você vai precisar fazer duas bases dessas. Duas bases dessas daqui, nesse modelo. Onde que tá essa videoaula? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês, onde eu fiz a videoaula desse hexágono. Eu fiz pra tá utilizando como suplá, tá bom? Mas, agora, eu vou fazer uma capa de almofada. Vou mostrar pra vocês aqui quanto tá medindo essa base, tá bom? Ó, de uma ponta a outra, tá medindo 37 cm. Se você quiser fazer maior, fique à vontade. Pode fazer maior também, tá bom? Eu vou fazer nesse tamanho aqui mesmo. Uma almofada pequena. E aí, você vai precisar de enchimento pra almofada, tá bom? Tem crocheteiras que usam os restinhos de, os arremates, pra tá fazendo esse trabalho de enchimento, tá? Você pode usar os arremates, juntar todos os arremates do seu trabalho e fazer o enchimento. Eu não tenho bastante pra isso, então, eu vou usar o enchimento de almofada mesmo, tá bom? Então, você vai fazer duas bases dessa do hexágono. Na medida que você quiser, porque a minha tem 37, mas você vai fazer uma continuação da última carreira que eu parei o vídeo, a videoaula, o passo a passo. E se você quiser maior, você vai continuar as carreiras e depois vai finalizar, ó, com ponto baixo. Tá bom? Então, vamos lá fazer a montagem. Eu vou colocar aqui, ó, a minha base do avesso pra cima e a minha outra base do avesso pra baixo, tá? Fazendo isso, eu vou pegar a minha linha em canto, tá? Tô aqui já com um pedacinho dela. E vou começar a fechar essas duas bases. Como eu vou fazer isso? Vou aqui, ó, amarrar a minha linha na minha agulha, fazer meu nózinho inicial aqui, tá? E agora, eu vou pegar uma ponta, vou escolher qual que é uma ponta. Em cada ponta, eu tenho dois pontos baixos, ó. Eu vou pegar um e vou lá no próximo, ver direitinho aqui qual é o meu segundo lá da base, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar, ao invés de eu pegar aqui, eu vou deixar essa voltinha lá, tá? Pra ele ficar com acabamento bonitinho aqui no começo também. Então, eu vou pegar, ó, a minha correntinha que eu fiz aqui na agulha, eu vou pegar ela lá e pôr ela aqui pra frente. Vou no segundo, vou pegar lá o meu fio. Vou passar aqui pra frente. Eu vou fazer isso em toda ela volta, fazendo pontos baixíssimos, ó. Indo e voltando. Pego na frente e pego lá atrás. Eu vou fazer isso por toda a volta. E antes de finalizar, eu preciso deixar um espacinho pra colocar o meu enchimento, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui até chegar mais ou menos uns três dedinhos pra eu conseguir colocar o enchimento. Se você quiser deixar uma parte maior, não tem problema. Porque aí, depois que encher, a gente só vai fechar. Você pode finalizar até aqui, ó. Até essa última ponta aqui, ó. Você começou nessa ponta, você vai finalizar nessa. Aí, vai ficar esse espaço aqui melhor pra você tá colocando o enchimento, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Só pontos baixos até finalizar... Aonde a gente quer pra conseguir o espaço. Pra colocar o enchimento, tá bom? Tudo de pontos baixíssimos, tá bom? Ó, vai ficar desse lado aqui e desse lado vai ficar assim o acabamento, tá bom? Eu vou fazer até chegar aqui e volto com vocês. Ó, minhas, coloquei aqui o enchimento. Não é bem o enchimento que eu queria, mas era o que eu tinha aqui. Mas eu coloquei aqui, ó. Se você quiser fazer uma capinha antes com tecido no tamanho do hexágono e colocar o enchimento e depois colocar ele, né? Também dá certo. Se você não tiver aquele enchimento, é... Tipo espuma, sabe? Ele tem um nomezinho, mas eu esqueci agora, tá? Mas aí, era o que eu tinha aqui, então, eu vou usar esse daqui, tá? Então, agora, depois de colocar o enchimento, você vai continuar fechando aqui, ó. Você vai continuar fechando com um ponto baixíssimo. Sem segredo, igual você já vinha fazendo aqui. Você vai continuar fazendo até finalizar. E aí, você finaliza, arremata o seu fio, tá? Eu vou fazer aqui até o final e volto com vocês pra gente finalizar aqui, tá bom? Então, pessoal, arrematei aqui meu fio normalmente, só que agora tem que ter um acabamento melhor aqui, porque vocês sabem que esse fio, ele é muito fácil de desmanchar. Então, você vai fazer o seu arremate aí, cortar o frio, vai esconder por várias voltinhas e depois vai dar uma queimadinha ou colar com cola pra tecido, tá bom? Então, você vai queimar ou colar com cola pra tecido, tá? Depois de esconder por vários lugares, eu vou esconder aqui o meu por vários pontinhos, pra depois vir cortar e colar, tá bom? Ou queimar, você pode queimar também ao invés de colar, certo? Mas aqui, ó, tá assim. E assim que fica, ó, a nossa almofada aí. Eu achei bem interessante fazer essa almofada, eu tava querendo uma almofada de crochê e no cru, então, resolvi trazer nesse modelinho aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Depois ela vai dando um formatinho, dependendo do seu enchimento, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, bem rapidinha. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!